Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o Denis Moreira, corretor de imóveis aqui na cidade de Neatuba. Hoje eu vim mostrar esse imóvel pra vocês. Vou iniciar aqui na fachada. Condomínio Maria José. São 342 metros de terreno. Aproximadamente aí seus 215 de área construída. É um pouquinho maior que o padrão, né? Nós temos aqui no condomínio. Mas esse imóvel tá show a partir de integração ali entre sala, cozinha, né? Espaço pra TV. Olha que bacana. Jardinagem aqui pronta já. Ali nós temos a garagem coberta pra dois carros, dois descobertos, né? Padrão. Entrada lateral. Lavanderia. Que nem a gente sai ali. Essa entrada a gente sai lá na área de churrasqueira. Não passa por dentro do imóvel. E olha que top que tá essa fachada. Essa fachada pra mim tá perfeita. A combinação. Eu particularmente gosto muito do preto, do cinza, madeira. E eu quebrar um pouquinho com esse branco aqui. Olha que bacana. E aqui a gente não tem nenhum pilar. Aí dá uma impressão de tá completamente suspenso aí, né? Esse beiral que ele vem de lá até aqui. E aqui nós temos essas entradas de luz. Olha que top que ficou esse imóvel. Então aqui os vidros aqui da parte da frente é 100% translúcido, tá? Eles são transparentes mesmo. Vou começar aqui pela porta principal. Olha essa porta ficou muito show. Porta pivotante. Completamente maciça. Acompanha até em cima. Então quando você fecha ali, fica perfeito o enquadramento dela. Parece que nem tem uma porta aqui. Se não fosse o puxador, né? E essas fechaduras eletrônicas. Olha esse espaço de integração que a gente tem pra deixar a porta aberta. O projeto de iluminação completamente aqui pronto. Olha ali as leds ali que já posicionado. Vão no Paidelt TV. E essa é a imagem que eu falei pra vocês que a gente tem todo um visual da parte externa também do imóvel. Muito bacana também a parte interna aqui desse imóvel também tá muito legal. Os pisos aqui, podem ver o paleta de cores, né? Combina perfeitamente com a cor, com esse tom de tinta aí que o proprietário escolheu. E aqui nós temos mais leds direcionados. Então, o projeto de design de interiores aí que vocês desejarem fazer vai ficar show de bola. E olha essa integração. Então aqui nós temos a cozinha, uma ilha com o top. E já completamente integrado aqui na área de churrasqueira. Nós temos essa porta aqui. Detalhe pra esse trilho. Ele não é daquilo que a gente tropeça. Ele é bem embutidinho, fica bem legal. Essa porta eu não abri ela completamente. Mas a gente consegue recuar essa porta até lá no fim. Então, todo esse ambiente aqui fica aberto, tá? Todo esse ambiente aqui sai. Vou mostrar mais uma vez. Olha a amplitude de espaço que nós temos aqui. Detalhe também que ele fez aqui a parte pra TV, né? A gente colocar uma TV aqui nessa área espaço gourmet. Ele fez até ao teto. Olha que muito bacana que foi isso aqui. Então ele deu bem, cuidou bem dos detalhes aí em toda a madeira. Nós temos aqui também um piso imitando a madeira próxima à piscina. Então nós temos aqui uma piscina com cascata. A ducha. Um paisagismo aqui pra dar uma quebrada em todo o imóvel. Precisa de um verde. Aqui nós temos a casinha de gás. E um depósito onde fica a casa de máquina da piscina. Cascata aqui em funcionamento. O imóvel tá finalizado. Documentação aqui pra financiamento. Caso vocês tenham interesse. Aqui a área de churrasqueira já também com o gabinete aqui instalado. O imóvel tá nos mínimos detalhes. O que me impressionou foi o tamanho dessa porta aqui. Olha o tamanho que é essa porta. Ela tá aberta, né? Mas dá pra ter uma noção. Olha o tamanho desse vão. A amplitude. Ficou muito bacana. E aqui nós temos uma porta-balcão. Pra suíte principal. Eu não vou deixar. De dar um. De mostrar os detalhes aqui que a gente tem. Da cozinha. Então nós temos essa ilha aqui. Muito bem feita. Aqui nós temos. As tomadas aqui. Aqui a torre. Já com a entradinha aqui USB. Muito bacana, né pessoal? E aqui o forno cooktop. Nós temos armários aqui nessa parte inferior. Temos aqui armário também dos outros lados. Aqui o espaço pra sua geladeira. Com ponto pra água. Ah, Dennis. Eu preciso de mais armário. Então dá pra fazer ali em cima também, né? Ele deixou um ripado ali pra dar o acabamento. Mas se vocês quiserem. Dá pra modificar. Detalhe aqui a pia em mármore branco. Muito bem acabado o imóvel. Bom. E é isso aí. Essa é a parte que nós temos aqui dessa integração. É um dos imóveis mais integrados que eu já vivenciei. Porque tem esse diferencial também que é completamente térreo. Então aqui nós temos a entrada pra duas suítes. E aqui pra suíte principal. E tem um índenzinho ali. Uma parte que no projeto tá como escritório. Então eu vou iniciar por essa primeira suíte aqui da esquerda. Dá pra ser revertido também. Idealizar. Não quero suíte aí. Eu quero escritório aqui. Pessoal. Tranquilamente, tá? Vocês têm essas duas opções aí. Essa suíte aqui. Pelo fato da janela. Pra mim é que tem a melhor vista. Vou só mostrar aqui esse outro visual. Pra vocês terem a noção. Mas muito bacana. Aqui os dormitórios padrão aqui. A mesma cerâmica, né? O mesmo porcelanato aqui. Imitando madeira também. Puxando aqui as portas de madeira. Muito bom. Muito bom o acabamento. São portas de decoridade. E aqui o banheiro da primeira suíte. Aqui nós temos a pia. Em cinza. Ela é um porcelanato. Já com espelho instalado. Box ali na cor preta. E ali acompanhando. A todo o tom de cinza. Cinza preto, branco e madeira. É uma das melhores combinações assim que eu vejo hoje. É o que mais me agrada, né? Não sei como vocês preferiam. Algo mais retrô. Mas o acabamento. Mas eu acho muito legal. E aqui a segunda suíte. Ali com espaço para cortineiro. Ali nós temos LED também. Tem uma LEDzinha ali no cortineiro. Olha que topo. E aqui o acabamento. Seguindo aí o mesmo padrão. Da primeira suíte. Nós temos a segunda. Já com nicho. O aquecedor aqui instalado. Muito legal. E o espelho aqui também já instalado nesse banheiro. Esse aqui é um pouquinho diferente. Porque nós temos um jardim de inverno. Uma porta-balcão. Que dá acesso dele. Esse jardim de inverno é privativo desse dormitório. A gente só consegue acessá-lo por aqui. Então dá para fazer um espacinho de descanso. De leitura. E eu vou mostrar para vocês aqui. Esse espaço que nós temos aqui. Entre os outros dormitórios. Que no projeto ele está como escritório. Então o projeto conta aqui como um escritório. Um ponto ali para a internet. Tudo certinho. Já com uma vista. Também aqui para esse jardim de inverno. Já é uma jardim de inverno. Já é uma jardim de inverno bem grande. Já bem bacana. Então você vai trabalhar. Olhando um verdezinho. Que legal. E agora por último. A terceira e última suíte. Todo imóvel já com pontos ali. Para ar-condicionado. Acho bem bacana. Então. No projeto. Devagar do pessoal. A cabeceira da cama no caso. Fica aqui. E essa é a vista que a gente tem. Da suíte. Aqui pontos para TV. Ar-condicionado. Curtineiro. Persianas. Todas automatizadas. Olha que legal. Muito bonito. O rodapé aqui. Eles decidiram colocar. Em branco. Então nós temos aqui. Madeira. O branco. E o cinza. Agrada bastante. Fica bem leve. No visual. Aqui nós temos um espaço. Pessoal. Para closet. Aqui também. O projeto. Aqui tem. Tem um L. Aqui que dá para fazer o closet. Ou. Estender ele até aqui. Então toda essa parede aqui. Ficaria. De armários. E aqui. Só para finalizar. O banheiro da suíte. Aqui ele inverter um pouquinho. Colocou um árvore branco. Márvore branco. Aqui na pia. Tendo uma leve quebrada. Aqui com acabamento em madeira. Aqui também. Uma cerâmica emilando madeira. Um espelho bem grande. São duas pias no caso. E aqui. O box. Com esse acabamento também. Ali um pouquinho de madeira. As janelas em preto. Nicho ali com o contorno. Também em preto. Colocou uma pedra. Essa cerâmica aqui. Só no molhado até em cima. Branca também. E os chuveiros aqui. Os misturadores. Que aqui no caso são dois. Puxando aí. O acabamento. Dos outros banheiros também. Para ficar. Tudo. Bem sincronizadinho. Bom pessoal. Esse é o imóvel que eu tenho para apresentar para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida. Manda na descrição. Nós temos outras opções aqui também na cidade de Indaiatuba. Hoje o dia amanheceu. Fez um calorzinho. Agora já deu uma nublada. Vamos ver se esse frio aí dá uma paz aqui. Para a gente aproveitar essa piscina aqui no final de semana. Para a galera curtir bastante aí o condomínio. Mas esse ambiente aqui ficou muito bacana. A amplitude que a gente tem aqui é indescritível. E só deixei. Lembrando agora. Deixei passar aqui. A lavanderia. É que nem eu comentei com vocês. Essa porta. Ela fecha até lá. E ela recolhe. Até aqui. Então aí a gente fica sem esse acesso à lavanderia. Mas a lavanderia está aqui. Está só com uma pedra ali. E ao lado aqui da churrasqueira. Temos a pia aqui. Nós temos um lavabo. De apoio aqui para toda essa área externa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí. De se inscreverem no canal. Bate no sino. Deixem nos comentários aí o que vocês mais gostaram. E nos vemos no próximo vídeo. Hãi. Tchau. Tchau. Obrigado.